Olá, quem trabalha um dia quer pendurar as chuteiras e viver bem. Você já ouviu falar em previdência complementar? É um benefício opcional que proporciona ao trabalhador uma renda extra na hora da aposentadoria. Antes o foco era o trabalhador da iniciativa privada, mas agora também está disponível para os servidores que ingressaram no serviço público desde o dia 4 de fevereiro. A previdência complementar é o assunto de hoje do NBR Entrevista. O nosso convidado é Jaime Maris, secretário de Políticas de Previdência Complementar do Ministério da Previdência Social. Tudo bem, secretário? Muito obrigada pela sua presença. É um prazer. Estou sempre às ordens e obrigado pelo convite. Bom, secretário, qual é a vantagem da previdência complementar? Explica pra gente. A vantagem é o trabalhador que durante o período laboral ganhava acima do teto da previdência, do INSS, esse teto hoje um pouco acima de 4 mil reais, ele, quando se aposentar, não tem uma queda salarial muito grande. Então ele pode contribuir para um fundo de pensão, esse fundo de pensão vai ter contribuições dele, trabalhador, e do empregador também, para que essa poupança previdenciária seja constituída ao longo de sua vida laboral e quando de sua aposentadoria ele possa ter uma complementação que possa manter o padrão de vida quando ele trabalhava. Agora, como é que funciona? Qual é o percentual de contribuição de cada um? É, varia, mas o da União, esse FUNPRESP que começou a funcionar dia 4 de fevereiro, a União contribuirá paritariamente com o servidor público até 8,5% do que ceder o teto do INSS. A partir daí, se o servidor quiser contribuir com mais do que 8,5%, a União fica nos 8,5% e o funcionário contribui com o percentual que quiser. Essas contribuições da União e do servidor é que constituirão a poupança e quanto maior esta poupança previdenciária, maior o benefício do servidor quando de sua aposentadoria. Secretário, só para ficar mais claro, antes o foco era o trabalhador da iniciativa privada, se ele quisesse ganhar acima do teto, ele teria que contribuir para um fundo de previdência complementar. Agora também, esse mecanismo existe, então, para o servidor público federal, eu queria que o senhor explicasse essa diferença e por que vocês resolveram adotar também esse mecanismo. O maior fundo de pensão que o Brasil tem conhecimento é o do banco, os funcionários do Banco do Brasil, que chama-se PREVI. Esse fundo, ele hoje tem um capital acumulado de 160 bilhões de reais e financia e complementa a aposentadoria dos bancários, aposentadoria muito acima daquele teto do INSS. Então, o trabalhador que chegou, inclusive, a usar altos cargos do Banco do Brasil, com salários superiores a 20 mil reais, ele tem uma complementação que praticamente mantém esse salário quando se aposenta. Agora, o servidor público federal, ele se aposentava com a integralidade, quem tivesse entrado até antes da emenda constitucional 41, que é em 2002, e depois de 2003, em diante, tinha uma média dos últimos salários que dava uma média muito próxima a 100% do salário, superior a 90%. Agora, não. Agora, o servidor público federal e também servidor público do Estado de São Paulo e do Rio de Janeiro, porque esses três entes aprovaram mudanças semelhantes. Esses servidores que entrarem a partir do momento que os fundos de pensão estão funcionando, ele terá uma situação semelhante ao do trabalhador da INSS privada, do Banco do Brasil, da Petrobras, isto é, os seletistas. Então, ele terá uma garantia até o teto e acima do teto ele terá que contribuir para esses fundos de pensão, os respectivos fundos de pensão, para que então ele possa garantir uma aposentadoria complementar que mantenha o seu padrão de vida. Bom, essa regra é para aqueles que ingressarem a partir de 4 de fevereiro, mas e os antigos que quiserem receber a mais, eles também podem contribuir com a Previdência Complementar? Os antigos podem, desde que abram mão do regime atual deles, o regime, quer dizer, alguém que entrou antes do Serviço Público Federal, antes do dia 4 de fevereiro, ele tem direito àquelas regras. Se entrou a partir de 2003, a média salarial, se entrou antes de 2003, a integralidade, ele tem que abrir mão dessa regra para então ir optar por uma poupança, iniciar uma poupança que será a complementação de quando e sua aposentadoria. Regra geral, quanto mais cedo começar a contribuir, melhor, ou isso pode ser feito a qualquer tempo? Obrigatoriamente, quanto mais cedo, melhor. Quem poupar melhor, quem poupar mais, ele vai ter uma complementação maior, indiscutivelmente. Bom, no Brasil a gente tem dois tipos de Previdência Complementar, a Previdência Aberta e a Previdência Fechada. Eu queria que o senhor explicasse a diferença desses dois mecanismos. A Previdência Aberta é aquela Previdência disponível no mercado. Eu vou ao Banco do Brasil, ou qualquer banco, e compro uma Previdência. Não interessa aonde eu trabalho, interessa o valor que eu acerto com aquele banco para recolher mensalmente, eu vou constituir uma poupança e esta poupança eu vou discutir com o banco como é que eu vou querer usufruí-la. Uma diferença, o banco me assegura um determinado rendimento. O banco, se tiver uma rentabilidade maior do que aquela, esse lucro é do banco. A fechada, não. A fechada é exclusiva a um determinado grupo de trabalhadores. Por exemplo, da Petrobras, só entra no fundo da Petrobras, o fundo de Previdência da Petrobras, os trabalhadores daquela empresa. O fundo de Previdência do Banco do Brasil, só entra os funcionários do Banco do Brasil. Por isso que se chama de fechado. E nesse caso também, a empresa ajuda também, não é só o servidor que colabora sozinho. A empresa também colabora paritariamente, e agora tem a União, o Fundo Prespe, somente funcionários públicos federais, o fundo do Estado de São Paulo, somente os servidores públicos do Estado de São Paulo, etc. Por isso que se denomina fechado. Entretanto, esse fundo tem uma característica completamente diferente daquela aberta. A rentabilidade que for conseguida pelos gestores, o lucro não é de ninguém, é de todos. Então, por exemplo, a meta atuarial, vamos supor, é a inflação mais 5%. E a gestão foi eficiente e conseguiu o rendimento médio de inflação mais 10%. Então, esse lucro acima da meta atuarial é de todos. Significa que os benefícios previdenciários serão melhor concedidos, num percentual maior, porque a gestão foi eficiente. Agora, secretário, qual é a garantia que o trabalhador tem de que o dinheiro que ele está contribuindo agora, ele vai receber no futuro? Quem é que fiscaliza todo esse sistema? Olha, a União, o governo federal, nos últimos 15 anos, ele reformulou por completo seu sistema de fundo de pensão. Era muito comum se escutar, se ouvir falar de frustrações de alguém que tinha contribuído para fundo de pensão e quando da sua aposentadoria não encontrou aqueles recursos prometidos. Hoje, a União reformulou a legislação, existem leis complementares muito rigorosas e a fiscalização é feita por uma autarquia chamada PREVIC, que tem auditores fiscais de carreira, concursados, com independência funcional, que exerce a fiscalização mensal desses fundos de pensão. Qualquer constatação de algo que é fora da normalidade, ações já são tomadas para que não comprometa aquela poupança previdenciária do servidor ou do trabalhador, para que quando ele se aposentar, ele tenha uma poupança preservada, já que o governo federal tem a missão de fiscalizar esses recursos. Quantas são as empresas que fazem parte desse universo da previdência complementar e quantos são os beneficiários hoje, secretário? Nós temos algo em torno de 300 fundos de pensão e mais de mil planos. Eu posso ter um fundo de pensão com mais de um plano. Então, eu tenho mais de mil planos de previdência complementar no Brasil. Eu tenho os fundos de pensão no Brasil, os maiores, o maior do Banco do Brasil, seguido da Petrobras, da Caixa Econômica, o antigo sistema Telebrás tem também um grande fundo de pensão, o antigo sistema Eletrobras também tem fundo de pensão e várias empresas privadas. Então, nós temos hoje uma poupança previdenciária acumulada de R$ 620 bilhões. O Brasil tem a oitava maior poupança do mundo, entretanto, ainda percentualmente é muito pequena em relação ao PIB brasileiro. Apenas esses R$ 620 bilhões representam 15% do PIB brasileiro. Alguns países, como a Holanda, os fundos de pensão daquele país acumulam recursos que superam o PIB daquele país. Eu diria que a Holanda, que é o maior percentual, mas também tem Suíça, Inglaterra, Estados Unidos, Suécia, Holanda. Então, são países que têm uma acumulação de riquezas que expressam muito próximo do PIB daqueles países. E isso são investidores potenciais excelentes, porque fundos de pensão podem investir no longo prazo, já que se acumula para usufruir desse dinheiro, às vezes depois de 30, 35 anos. Então, para a nossa economia também isso é importante, a gente investir nisso também. Não só para o trabalhador, diretamente na vida dele, na aposentadoria dele, mas pensando assim, num amplo conceito, mas assim, no geral, também é importante para a nossa economia, porque é dinheiro que pode ser investido. Isso, nós temos uma baixa poupança interna e nós investimos apenas algo em torno de 16% do PIB brasileiro. A China investe em torno de 40% do PIB daquele país, a Índia algo em torno de 30% do PIB, seja de ficar somente preocupado com os BRICS, e o Brasil investe apenas 16%. Então, o Brasil cresce pouco porque investe pouco. Então, este fundo de pensão, que começou a funcionar dia 4 de fevereiro, ele será, brevemente, se tornará o maior fundo do Brasil, superando até o do Banco do Brasil, pela escala da quantidade de servidores públicos federais que passarão a contribuir para esse fundo. Então, está entrando no mercado um ator de um grande potencial de investimento no médio prazo. E isso é muito bom, que a gente passará a ter um ator com alta capacidade de investimento, o que é muito bom para que o Brasil possa vislumbrar dias de investimentos maiores e de crescimentos mais expressivos. O brasileiro tem essa consciência de poupar, de pensar no futuro? Essa previdência complementar é uma tendência? Ela veio para ficar? Como é que você avalia isso? Eu tenho absoluta certeza que veio para ficar. Acho que esse sistema de previdência complementar será estendido a quase todos os estados e os grandes municípios do Brasil. Hoje, a cobertura previdenciária ainda é baixa. 3% da população econômica aumentativa do Brasil tem fundos de pensão. 3%. Então, a ideia, a determinação do ministro Garibaldi, da presidenta Dilma, é que o ministério atue fortemente na educação previdenciária. Tentando mostrar ao trabalhador do Brasil, que ganha acima do teto, que ele, um belo dia, vai se aposentar. E que somente o teto do INSS, apesar de ser um teto hoje bastante razoável, o Brasil já tem aposentadorias pelo INSS que se compara aos sistemas do mundo, de outros países do mundo, dito primeiro mundo. Mas é necessário que quem ganha acima do teto se preocupe em poupar para ter esta complementação de uma previdência complementar. Nós estamos investindo fortemente na educação previdenciária para que esse recado chegue ao maior número possível de brasileiros. Chamando a atenção para que o jovem de sucesso, que começa a sua carreira agora, ganhando muito bem, mas um belo dia ele vai precisar de se aposentar. E esse belo dia, ele precisa se planejar para que quando ele chegar, ele não tenha uma queda salarial e de padrão de vida muito grande. Então, ele precisa ter a consciência de poupar agora, que ele é jovem, ele pode destacar um pouco do seu salário, abrir mão de consumo imediato para se preparar para essa aposentadoria que um belo dia estará à sua porta. Até porque, secretário, as pessoas estão tendo menos filhos e a população está vivendo mais. Então, vai ter uma hora que essa conta não vai fechar. Isso. Nós, nos últimos 30 anos, a perspectiva de vida, a expectativa de vida do brasileiro dobrou. É provável que nós continuemos a aumentar. Então, cada vez mais o assunto previdenciário estará na ordem do dia, conscientizando populações, principalmente longevas, como a gente está vendo agora, que precisam se preparar para esse momento da aposentadoria. Bom, secretário, no ano passado vocês organizaram um curso de Noções Básicas em Previdência Complementar. A primeira turma já concluiu o curso. Queria saber como é que foi a experiência e se há expectativa para novas vagas agora em 2013. Olha, quase 1.600 inscrições. A avaliação nossa foi extremamente positiva, um interesse grande, principalmente nessa hora que se discute da educação previdenciária e fundo de pensão Brasil afora. E nós estamos já iniciando a segunda turma para que nós venhamos a ter o maior número possível de interessados atendidos. Os conhecimentos básicos, noções muito importantes para que nós possamos ter uma nova consciência previdenciária no Brasil. Bom, novas turmas, né? Quem tiver interesse busca no site. No site do Ministério da Previdência, que lá terá as inscrições e serão por teleconferência. Então, à distância, a pessoa não interessa onde mora e pode participar desses cursos, que são extremamente bem avaliados e extremamente bem procurados. E o público-alvo é qualquer pessoa interessada? Qualquer pessoa, qualquer cidadão pode participar, que nós estamos incentivando que o maior número possível de brasileiros se alistem e tenha um desempenho bom para que essa cultura previdenciária possa ser melhor disseminada no Brasil. Tá certo, secretário. Muito obrigada pelos esclarecimentos, por tirar as dúvidas e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Até a próxima oportunidade. Ficou interessado e quer outras informações? Então, entre na página do Ministério da Previdência. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.